Nossa, eu até recumpri lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente, tá abrindo? Tem um prêmio pra onde? Tem um prêmio pra onde? Deixa eu dar um fogo no ar Ah, de manhã? Ah, de manhã? Ah, eu vi na câmera Ah, eu vi na câmera Comprei o brinco Olha a garra da hora, cara Caralho O que que é? Tchau Deixa botar ali Deixa botar ali Deixa botar ali Deixa botar ali Bom, precisa tirar umas fotos aí Vai funcionar Esse livro desse Já vou um pouco afastado